Salve! Rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Raul do canal RaulCraft2017 Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Free Fighting Battlegrounds Sim, estamos aqui no Forbara...betro...bara... Eu nunca consegui falar direito o Battle Royale...Battleground... Ah, sei lá... E agora com novidades também, né? Temos a fama... Eu gosto de jogar bem Detect com a fama, só que não muito Eu não gosto de jogar com a fama Né? Eu tô com essa pessoa que tá aqui em cima dela E a Nikita A Nikita E agora tem o Paulo Clássico aqui mesmo Vou colocar isso aqui É de colete mesmo, bora lá começar Runa, vamos ranquear, né? Vou ranquear daqui Vamos ver se nós vamos ganhar aqui essa ranqueada E quando eu estiver no avião eu volto com vocês Galera, eu sei que eu não estou no avião Falei que eu ia voltar no avião E galera, eu ia comprar esse personagem de novo Mas não era que eu consegui 5 mil Pelo amor de Deus Ele foi pra 8 mil E esse personagem A... Médica E a... E a... O... Mania E a... Sim... Eles estão baratos agora Estão 2 mil e pouco E aqui tem um bug Ai vocês fazem o bug Simplesmente assim que vocês fazem esse bug E daí vocês ficam assim É que eu estou se enfiscando, né? Mas... Cê ficava assim Cê ficava meio que voando, tá ligado? Então vamos lá Tá começando aqui a parte da... Arranqueada Cês viram lá que era arranqueada Né? Vamos ver como eu vou me sair Eita bora Bateria fraca Misericórdia Ah mas vai dar um pouco Vamo lá Maminha Mamapinha Vou cair aqui na pique logo Porque... Eu gosto sempre na pique galera A única casa que eu gosto de cair muito Dizem nos comentários Qual o lugar na pique que vocês gostam mais de cair? Bom Pra mim o lugar na pique que eu mais gosto de cair É a do meião, né? Eu gosto muito de cair na casa desse Do meião aqui, velho Eu vou até ficar sem minha preferida De cair aqui na pique, velho Sério Primeiramente tem que cair certo Tem uma lagadinha aqui, mas... Porra rola Vou pegar a minha que sempre tem aqui SKF Vai vai Olha o que que tem aqui Vou dar uma aqui que tem uma mina Tem um cara aqui Ele é que fugiu Ele é que fugiu Ele fugiu, né? Beleza Beleza Beleza, né? Vou pegar esse kit Kit Opa! Uma sniper Gosto muito de jogar de sniper Ai meu Deus Colete level 2 Isso Tem que me curar Ai meu filho Foi a pior coisa What the fuck? What... O que? Mas... O que que foi isso? Aqui... Ah, velho, vamos para a segunda partida aqui, galera, de hoje. Vamos para a segunda partida. Galera, voltei aqui. Eu vou conseguir agora mostrar. Olha aqui, ela tentou fazer o bug aqui. Outra mesma personagem que eu, né? Aqui, ó. Olha, não. Buga, buga. É mais ou menos aqui na ponta, eu acho. Ah, mano. Eu tinha bugado. Ah, ela conseguiu. Oh, eu estou voando. Spider-Man, quer dizer, Superman, só Superman. Spider-Man. Spider-Man nem voa, ele só toma as teias nos prédios aí. Mas beleza. Vou começar aqui a partida, a partidinha, a segunda partida do vídeo. Nada, apareceu nada aqui no... Apareceu na soma, mas no WhatsApp, tá liga. Apareceu nada, tá, gente? Tá, vamos continuar aqui. E não esquece de comentar aí nos comentários qual é o melhor lugar, qual é a casa que vocês gostam mais de cair na pique. Vocês falam aí, é a casa quebrada? Que eu chamo aquela... Essa é meio que... Pelhada quebrada lá. Chama ela de Pelhada quebrada, né? Mas beleza. Ou você gosta de cair na fazendinha ou no meio, no meio também. E também escreve nos comentários qual é a cidade que vocês também gostam muito de cair. Certo? Então bora lá, eu vou cair aqui de novo na pique. Eu nem sei como aquele cara conseguiu me matar. Mano, eu tava mirado com a sniper na cabeça dele. Só que na hora que eu ia me... Eu ia matar ele, eu morri. Laguei também, então... Ficar aqui na varanda. Eu consegui, né? Acho que eu ia errar. Vou pegar a piscolinha. Opa! É um... Só achar a bala. Melhor deck. Galera, o deck que eu também gosto assim... É pegar a sniper na minha cara. Ouça, isso é duro. Eu quero na minha cara. Eu gosto de usar muito esse deck assim, galera. Não me julguem. Não me... Não me julguem. Cada um tem um deck. É, o único... É, o único... É uma coisa... É que não tem... Ometalladora, né? É uma coisa muito bem. Eu não vou ler direito. Eita, p... Eita, galera. Vou sair daqui do que se não... Opa! Nossa, aqui tem um negocinho, maquininha. Só que eu tô com medo de... Mas eu tô com medo da maquininha. Tá, galera. Vai ficar enchendo o saco aqui mesmo. Vamos lá. Fica pra fazer um... Pra levar um headshotinho... E o saco aqui... Olha... Toda um caso que eu tava tentando aqui. Vou tirar aqui, que eu tô de Deus mesmo. Se eu consigo enfrentar alguém. Ela deve estar aqui em cima, né? Vou tentar matar ele. Que susto, véi! Meu... Deus! Nossa, véi, que susto! Nossa, isso tá olho doido. Putz. Meu Deus do céu! Eu vou só perder hoje, misericórdia! Ah, mano, também... É pelão, né? A granada. Ah, o lança granadas também, né? Galera... Eu vou pro último aqui. Eu vou pro último. Não vou na queda. Porque eu não quero descer mais. Vamos aqui. O último desse vídeo. Se eu morrer... Eu vou ficar tão... Bravo! Mas tão... Bravo! Mas muito bravo mesmo, véi! Não, mano. Ah, mano, aí eu fui... Subi também. Eu fui lá, porque eu pensei que o cara tava lá. E do nada leva uma balada. Vocês viram? Do nada. Na hora que eu percebi, antes de eu morrer, eu vi só um negocinho ali na minha frente. Uma aquela... Uma balinha de... Não, eu tava pensando que era uma grada de luz, né? Porque parecia uma grada de luz. Mas era... Uma granada, né? Aí eu levei um monte de sustento. E eu morri, né? Só que eu morri, né? Nossa, escreve aí nos comentários como... Ah, misericórdia! De novo. Tá. Galera, escreve aí nos comentários qual foi a morte que vocês se assustaram, vamos dizer assim. Pra... Me assustaram. Vocês morreram e vocês estão mais no tempo. Porque essa aqui foi a minha primeira vez que me assustei e morri. Galera, já volto. Tá, galera. Voltei aqui e vou cair aqui de novo na AP. Porque, né? 3% de bateria. E galera, esse vídeo terminar sozinho é porque é essa bateria. Misericórdia. Vou cair aqui. Vou cair de novo aqui na caixinha, né? Do meião. Do meião. Do meião. Do meião. Do meião. E é só um... O nome? Mochila level 2. Eu tô full 2, velho. Misericórdia. Não Galera, tem que resolver um negócio aqui E eu já Volto aqui rapidinho Galera, é uma Galera, voltei, teve que ter que subir aqui Subir aqui porque Levei tiro, mano Sim Opa Peguei subir num lugar aqui, mano Pode comer, mano Eu tô full 2, velho, sério Eu falei agora há pouco que Se eu pegasse uma mochila level 2, estaria full 2 Olha aqui Full 2, já Sério Vou tentar matar Eu vou pegar o outro lado Ok, se eu Eu vou pegar o outro lado Eu vou pegar o outro lado E aí E aí E aí Tá aqui atrás também, velho. Vou morrer. Nossa. Tinha o cara aqui, maluco que eu tava aqui. Tinha o cara aqui. Tinha o cara aqui, maluco que eu tô aqui. Meu Deus, agora complicou. Galera, vocês viram que complicou muito aqui, galera. Meu Deus, que tensão. Tchau. 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 Mas tipo Eu vou ter que largar ela Meu Deus Galera Galera que tensão Eu acabei de fazer uma virada monstro Aqui velho Mano, eu jurava que eu ia morrer Mas eu não morri Por sorte Eu não morri Galera Isso merece o like de vocês Galera Misericórdia Que virada monstro Mano Eu tava com um Tiquinho de vida E eu consegui E eu consegui Matar Viver Mano Foi Foi linda Eu quero ver Olha que legal Jogou muito Quero pegar o kit dele Jogou muito hein cara Só que não Quase o cara me matou Vocês viram é isso Mas galera Isso que dá quando você joga bem né Eu nem sei como que eu joguei agora Mano Fazer aquela virada ali Mano Fiquei até Mano Fiquei até Vocês viram Mano 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 Galera Isso merece muito like de vocês Depois de ser virada monstro Mano Mano Que difícil Eu nunca acredito Até agora Mano Se eu não fosse gravado Mano 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 Nunca ia acreditar Em mim Mano Tá Pegando Boa 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 Se for grosa Vai me ajudar Se for grosa Mas se for grosa Vai me ajudar Ou se for uma negra Também vai me ajudar Porque negra vai ter que boa Uma negra Boa Tem muita gente Falando se negra não é boa Mano Como negra não é boa Eu gosto bastante De usar ela Ela dá bastante dano É Daí pensa Aonde você mira Também A cabeça Não é Acho que ela quase mata Meu Deus Ela quase Ela é forte Na minha opinião Ela também é uma boa Né Tem que achar ela muito Mas ela tipo Ela é boa Eu acho ela boa Na minha opinião Vou tirar aqui a gameplay Meu Deus Que sufoco Eu tenho dois aqui no meu Aqui no meu lado Tem dois De novo Estou atrás aqui no carro Não vou pegar o carro Não vou pegar o carro Vamos lá Eu nem sei como que eu não tenho aquele malzame Não sei nada como Nem faz aquele Acho que aquele malzame Está ficando Eu não vou poder Boa Mano Nem vi quantos faltavam Caraca Mano Mano Galera Isso merece muito O like de vocês Pelaquela virada Monstro Mano Do céu Depois daquela jogada Mano Muito bom Então galera Eu vou deixar esse vídeo por aqui Galera Mano Perdemos duas partidas Mas pelo menos Ganhamos uma Né Né Só temos recompensa Aqui Um baú Beleza Eu vou abrir aqui Vamos aqui Última coisa Aqui Vamos abrir esse baú Então Beleza Então Eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele bala No like Fui